Música Meus queridos telespectadores, amigos e amigas, caros irmãos e irmãs, vamos mais uma vez, eu convido vocês a ouvir a palavra do Senhor. Essa palavra de vida e de graça que nos ilumina a partir de dentro, a partir do coração. Você me permite refletir com você um trecho do Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 29 a 34. No dia seguinte, João viu Jesus, que se aproximava dele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse é aquele de quem eu falei. Depois de mim vem um homem que passou à minha frente porque existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, eu vim batizar com água. E João testemunhou dizendo, Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu também não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, ele me disse, Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, é ele quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi, dou o testemunho de que este é o Filho de Deus. O Evangelho nos fala que Jesus veio tirar o pecado do mundo. O que é o pecado? Hoje temos muita dificuldade de acreditar que exista pecado. Mas o pecado está bem visível à nossa frente. Todo tipo de maldade é pecado. Por quê? Pecado é aquilo que diminui o ser humano. Que faz com que você caminhe para a morte e não para a vida. E por que isso ofende a Deus? Porque você é obra de Deus, é criatura de Deus. E Deus quer a sua obra linda, bonita, perfeita. E o pecado desfigura, estraga tudo. Jesus veio reconstruir a humanidade, ensinando o caminho de volta do pecado. Por isso é necessária conversão, mudança de rota, sair do pecado e se comprometer com a vida. Jesus é o cordeiro, diz João Batista. O que quer dizer isto? O povo hebreu já estava acostumado com o cordeiro, porque em toda a Páscoa se oferecia um cordeiro sacrificado que simbolizava a passagem da escravidão do Egito para a terra prometida. Jesus é cordeiro porque ele se sacrifica por nós, a fim de tirar o pecado do mundo. Ele se sacrifica mostrando o amor de Deus, porque só o amor combate o pecado de verdade. Então Jesus batiza não só com água, diz João, mas com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que dá esta vida nova na graça de Deus, que é uma vida fora do pecado. O Espírito Santo dá a vida da graça, que é vida plena, eterna. Então Jesus é o Filho de Deus, porque ele revela o projeto mais íntimo do Pai. Uma humanidade que viva na fraternidade, na paz, na solidariedade, na união de todos, porque somos todos irmãos filhos do mesmo Pai. É o projeto de Deus e Jesus tem autoridade para revelar qual é o projeto de Deus, porque ele é Filho de Deus. Vamos agradecer tudo isto que a Palavra de Deus nos ensina, nos ilumina e entrar na dinâmica desta Palavra, aceitando Jesus na nossa vida. Que a paz de Deus, a paz de Jesus esteja no seu coração para lhe dar alegria, coragem e perseverança na luta de cada dia. Você, meu irmão, minha irmã, a quem abençoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.